Novo vídeo? Novo vídeo. Já começou. Vamos lá, Lili. Para quem não acompanha a série, se o Julião me permite aqui, a gente tem alternado, se vocês perceberam nos últimos vídeos aqui, a gente fez supino, um disfixo e um supino. Então a gente está usando movimentos biarticulares do supino, punho articular do disfixo, principalmente para a fase que a gente está agora, me colocaram nessa fase também de regeneração. Alternar é interessante para não matar o tríceps, até porque foi feito o ombro ontem. Sim. Então tem que sempre manipular isso, a interação que você tem entre os tríceps ao longo da semana. Certo? Então seguindo nossa lógica aqui, a gente teria mais um disfixo com o cross over, cabe muito bem agora fazer um cross. Vamos a um cabo então. Vamos lá. De novo aquela relação braço-tronco, né? Tem gente que vai, ou o movimento que está puxando, o peso corporal, o cara volta tendo peso que ele tem que se inclinar e aí passa a ser um cruz fixo reto, né? Você percebeu que tem que o tronco reto e o braço que entrou a 45 graus. Usando esse trabalho o máximo. Você tenta aproximar o máximo possível o cotovelo no tronco. O que eu percebi? Que o seu movimento, ele vem de próximo, se tornando distante e retorna para o próximo. Fechadinho, né? E muitas pessoas deixam o cotovelo mais aberto, levantando até a linha do ombro e perdendo a contração do peito. Importantíssimo isso daqui, ó. É, aqui chefe. Não tem inclinação do tronco, ó. Se eu passar daqui, já vai pro ombro. Segurou o cotovelo nessa distância, no máximo. Aproximar o cotovelo do tronco. Lembrando sempre que a gente está destacando nos vídeos anteriores também de deixar o ombro atrás. O parâmetro para pensar no ombro atrás é não focar tanto na mão. Porque a gente olha para a mão e aí esquece. Vou dar o ombro aqui, ó. Aqui tá bom, Faixa? Vamos lá. Faixa o teu jeito sempre pro certo. Ó, baixou a base. Agora parece que eu tô focando mais de peça aqui. Vai regressar. A primeira, afasta e depois sobe o cotovelo. A gente fica empachada aqui no cotovelo. Só pensar que o cotovelo tá no cabo e ele vai ser espalhado pra lá. De novo? Vai. Show. Ó, aqui quem tá olhando de lado, a gente falou num vídeo anterior também. A posta do peitoral de lado, ó. É como se o ombro viesse. Suspendendo o peitoral. Se o seu braço tá escondendo o peitoral por cima, aí tá ligando na posição errada. E o âmbro do giro tá tão estável ali atrás, você consegue, ó, o peitoral mexendo aqui o úmero e o peito por cima. Essa separação aqui ó. Vai. Vai. Uma coisa que eu percebi que você faz muito é... a direção do põe. Dessa forma. Isso facilita. Pra peito e pra costas. Pra peito e pra costas. Tudo pra fazer a puxadora. Porque tudo tem a ver com esse instrumento. Não tem destacado a gente com a estabilização. Essa coragem da escápula na coluna. Que é o que vai dar estabilidade pra cadeia superior. Então aqui ó. Vai ser legal pra gente treinar juntos também. Poder trocar, né? O giro observa rapidamente. A gente tem que sustentar aqui embaixo. É isso que tá vendo o giro, né? Ah, tá errado fazer assim, Felipe? Não, mas olha onde é que eu vou parar o meu ombro. Aqui eu tenho mais chance de acertar o que eu quero. E tirar o ombro da jogada. E tirar o ombro e estabilizar ele lá atrás. Olha aqui ó. Olha isso daqui. Aqui eu faço uma rotação interna. Agora ele gira pro contrário. Aqui eu tenho mais densidade aqui. Ou seja, a contração foi dividida. Existe contração no peitoral. Mas existe um trabalho maior que é o pai do peitoral. É isso que nós não queremos durante esse exercício. Olha só. Seguindo aqui o que a gente falou de relação tronco e braço. Você vai colocar muita cardio aqui. Principalmente linha mais leve, tá vendo? Ele também quer compensar. Ele esquece o que que tá com a coluna estável. Aí eu fico tendo que curvar. Então a gente tem uma base espalhada. A base do que a gente vai falando do próprio tronco aqui é o glúte, tá? Então se eu pegar de lado aqui ó. Tem que pensar nisso aqui ó. A gente vai contrair a base espalhada. A base espalhada está totalmente safe. Senão que vai recidir a coluna. Então eu vou retirar. Se eu pegar essa parte agora do quadril aqui ó. Ou se eu não tivesse mais peso ali. Eu vou trazer um aperto e um trecho no corpo ó. Vou dar um passo a frente e eu vou estabilizar. Contrair. Não vou ficar rebaixado aqui só. Então eu cresci aqui ó. Joguei pra fora. E já contrai o glúte. Bom, contrai o glúte pra tornar o peitoral. Pois é. Esse treino todo e todo. E ó o piju que destacou ali ó. Gira aqui ó. Presta atenção no punho dele. Ele termina como se fosse uma posição em V. Então meio supinado, meio martelo. Isso. Entre supino e martelo. A posição do punho. Muitos atletas errando aqui na carga. Fizeram o trabalho dessa forma. Estabilizando o ombro. Usando pouco ângulo de inclinação do tronco. E mantendo a posição do punho entre supinação e neutral. Pode ter certeza que você vai diminuir a carga e vai direcionar muito mais. Tem noção. Como eu estou sentindo um trabalho forte aqui na parte do peitoral maior. O que a gente está destacando para vocês aqui nesse vídeo são questões mais didáticas. Mais técnicas. Nunca pode esquecer que o treino ele é dinâmico. A gente está fazendo técnico justamente para colocar mais carga nas séries seguintes. Então a fase hoje aqui, até de instrução, está sendo um pouco mais técnica. Mas não esqueçam que a técnica é para justamente colocar mais carga. Não quando é só feita a carga sem colocar a técnica. Exato. A certa técnica conseguiu fazer isso daqui dessa forma. Isso. Perfeito para a progressão de carga. Aí o céu é o limite. Alguns vão conseguir mais outros métodos. Mas o que importa é você conseguir fazer o movimento incorreto com o máximo de peso que você consegue. Você percebe que os nossos movimentos, nesse vídeo e nos anteriores também, eu sempre falo, é uma linha de grandeza, né? Querer ocupar mais espaço. Porque é muito comum a gente precisa se fechar. Sem colher. Aí você não tem plasticidade. Tem que se alongar. Então na verdade eu vou fazer isso daqui, ó. Sempre. Expandiu. Cumprido. Cumprido. Exato. Vou passar um B7 aqui para o Judeu então. Não é que é um B7, tá? Mas assim, ó. Esse é um exercício que quando começa a ficar difícil você perde a estabilidade do corpo como um todo. O que eu faço? Busco a estabilidade e ir curvando. E aí fazendo umas repetições que eu consigo manipular a fase concentrica. Ou seja, eu consigo roubar de uma maneira bem adequada. Então a gente vai fazer a série nessa carga que a gente já tá falhando em 10, 12. É pra tentar falhar a concentrica mesmo. Quando eu percebi que tá um pouquinho mais difícil. Só não dá aquele Bicurgo ali. Então aqui é a série padrão. É... Já não consigo. 10 eu passo o seguinte, eu trago pra perto do corpo. Entendeu? Aqui, ó. A linha na filha. Posso eu passo aqui um stiff. Aqui eu consigo, ó. Jogo o braço, tronco pra cima e eu faço umas forçadas. E aí não adianta se estiver fazendo 10, 12 aqui porque errou na primeira etapa. Ou seja, conseguiu fazer muitas repetições nessa forma aqui, onde ele tá usando uma repetição forçada. Se não, tipo, você não fez o trabalho efetivo na primeira fase do exercício. Corrija pra chegar nessa fase quando você vai fazer uma repetição forçada. Você consiga fazer 4, 5 repetições e já não tenha mais força pra continuar o exercício. Ficou. 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 Foi muito difícil de fazer. Estável. Mas é que não é isso, dá um passo pra trás e depois toma uma nova preocupação do exercício. Vai. Ficou. 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 Agora é tentar fechar o próximo do joelho, isso, pode ficar. Aê! Joga o braço e não joga o tronco pra cima. O braço é pra baixo e tu pra cima. Isso, vai chegar. Aqui é só a raça. Demota sobrevivência na segunda etapa. É só o pai chegar ao braço mais baixo. Fechou. Agora sim. É? Fechamos? Quatro exercícios pra vocês. Os melhores exercícios pra desenvolvimento de peitoral. Pra ficar, pelo menos, parecido com o peitoral do Eduardo. O que vocês acharam desse fit aqui? Querem mais dicas do Julião e faixa preta? Querem que o Julião se mude pra Floripa? Exato. Deixa aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa série. Pra que nós produzamos mais séries dos músculos também. Pra você sempre estar informado de como você deve comer esses treinos. Temos juntos no próximo vídeo. Tchau.